Bom, pessoal, eu vou trazer um vídeo pra vocês que até agora eu não tinha me pronunciado sobre o assunto, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o caso do Maurício Souza, né? Se inscreve, comenta... Opa, calma, segura aí. Na descrição do vídeo, o link pra matéria hoje é 30 de outubro de 2021, na descrição o link. Primeiro... Bom, vamos ao título. Sem medo de mais nada, Maurício Souza vem a público e solta o verbo. Mostro já o vídeo pra vocês. Agora sim, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix Conta Bancária e o nome dessa galera maravilhosa que colabora aí, que ajuda a gente aqui, tá? Lembrando que as nossas lives, às quintas-feiras, às 19h. Vamos lá, gente? Vamos embora. O jogador de vôlei da seleção brasileira, Maurício Souza, veio a público para explicar sua demissão do Minas Tênis Clube e isentar seus ex-empregadores dos fatos que levaram à saída. O Minas não teve culpa nenhuma nisso e a culpa foi da turma da lacração em cima dos patrocinadores, que acabaram ameaçando tirar o patrocínio tanto do masculino quanto do feminino. Meus diretores fizeram de tudo para me segurar, mas o time não aguentaria perder tantos patrocínios. Assim, e aconteceu o que aconteceu. Mas eles foram homens de verdade que eu respeito e admiro de verdade, que não foi culpa deles. Continuando aqui. Maurício passou a sofrer fortes ataques e a ser chamado de homofóbico após ter emitido opinião em suas redes sociais relacionado a um desenho em quadrinhos que abordava o tema LGBT. LGBT, gente, é o que eu falo para vocês. Esse negócio de homofobia, cara, isso está se tornando uma desgraça na vida da sociedade brasileira. É tipo assim, ó, eu não concordo com o que você fala, então você é homofóbico. Você não pode ter uma opinião contrária, você é homofóbico. Existe uma diferença, gente, entre você ser preconceituoso e você ter uma opinião diferente. Preconceito, o nome já diz, é quando você tem um conceito preconcebido. É tipo aquela coisa assim, ó, eu não conheço, não sei, mas não gosto. Você entendeu? Sabe aquela velha história, a senhora você fala, fulano, rapaz, fulano é ruim, fulano é tão chato. Você nem conhece a pessoa, ih, é, aí você já criou um preconceito daquela pessoa. Quando você vê, ali ó, lá vai o chato. Mas é porque você não conhece. É quando você conhece, você fala, caramba, rapaz, mas um fulano, me falaram que você era chato. Você diz, é uma pessoa tão legal. Isso é preconceito. Isso é um preconceito. É você ter uma ideia errada de algo que você não conhece. Agora, opinião é diferente. É quando você vê algo, você não concorda. Não quer dizer que você vá atacar, não quer dizer que você vá, né? Mas você não concorda. E aí, isso é uma opinião. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Escreveu o atleta. Olha a frase dele, gente. Só isso. Eu vou repetir de novo, ó. É relacionado a um desenho, cadê? Em quadrinhos que abordavam o tema LGBT. Olha o que ele fala. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde nós vamos parar. Escreveu o atleta. Ele só falou isso. É tipo assim, sabe aquela história? A minha, assim, você tem que, é assim, nós lutamos por direitos, só que o meu direito tira o seu direito. Você entendeu? Eles lutam, não é a classe LGBT, gente. É o ativismo LGBT isso aqui. Porque a classe LGBT em si, na maioria, são pessoas honestas, trabalhadeiras, trabalhadoras que respeitam e entendem, a maioria inclusive entende o conceito moral das coisas. Tem a opção deles, mas não fique empurrando goela abaixo nada a ninguém. Curtem e acabou. Isso que a gente vê aqui é a turma da lacração. Então é tipo assim, o cara tem uma opinião formada sobre um assunto, mas não pode opinar. Porque o que vale não é o meu direito, é o direito deles. Bom, Maurício não é o primeiro e nem será o último a ser cancelado pela turma da lacração. Esquerdo Pata. Vale, entretanto, uma análise, pois é realmente difícil crer que as empresas achem mesmo que vão perder consumidores ou espaço ao sofrer esse tipo de pressão. Ou há muitos infiltrados desta mesma turminha lacradora em seus quadros administrativos, ou então é total falta de senso da realidade de nosso país. Vamos ao vídeo, gente. Cara, isso é ridículo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui falando de um filme da Netflix, criticando uma cena. Mas em nenhum momento eu critiquei, ou falei, ou xinguei, ou... Qualquer coisa nesse sentido do... Quem assistiu o vídeo lá da mãe, processa Netflix por filme e tal, 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 LGBT ou coisa assim. Vai assistir o filme no começo, depois o vídeo. Eu fui depois assistir o vídeo, gente. Falei, cara, será que eu xinguei alguém? Meu, não tem um xingamento, não tem um tratamento mal. Eu só falo do vídeo, do processo e do contexto. Mais nada. Nego, bota lá homofóbico, homofóbico, homofóbico. Quer dizer, tudo virou homofobia quando você discorda deles. Você não pode mais ter uma opinião com que é homofobia. Tem que aceitar na marra. Fala, pessoal. Bom dia. Tudo bem, eu tô passando aqui pra esclarecer uma coisa muito importante. Tá saindo aí que o Minas me mandou embora. O Minas não teve culpa nenhuma de isso tudo. E a culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores. Porque a carreira é toda. O patrocinador ameaçou a menina de tirar o patrocínio, tanto do moço para mim quanto do feminino. E isso aí ficou insustentável. O meu diretor herói e o meu presidente, o Cardinho, fizeram o máximo para mim segurado na equipe. O máximo que fizeram possível e o impossível. Infelizmente, eles não aguentariam, o time não aguentaria perder tantos patrocínios assim. E aconteceu o que aconteceu. Mas eles foram homens, são homens de verdade. Essa, gente. De que eu respeito muito e adianto. A forma da esquerda de governar um país. Tamo junto. Um abraço. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a... Essa, gente. É a forma de governar da esquerda. Falam em direitos quando eles mesmos, em nome de direitos, violam direitos. Eu aprendi isso desde pequeno, que o meu direito acaba quando o teu começa. Ou seja, eu tenho que respeitar o teu direito, assim como você tem que respeitar o meu. Eu posso não concordar com a tua forma de vida. Mas se é honesta, não infringe a lei, tenho que respeitar. E é triste você ver no país, como o nosso país, esse tipo de situação. Você vê, o cara, um atleta, perde o emprego por quê? Porque ele tem uma opinião conservadora. Porque ele olha, é só um desenho. Deixa pra ver no que vai dar. E ele não tá errado, não. Porque a doutrinação tá vindo aí, gente. Se isso, a doutrinação tá vindo aí. É assim que funciona a doutrinação no nosso país. Eles vão empurrando o goela abaixo. Eles vão empurrando o goela abaixo. E assim que vai deixando. Fingindo que não, isso é bobagem, isso é besteira. É só um desenho, não é nada. E as coisas vão indo. Vão indo, vão indo, vão indo. Simples assim. E a gente... E pra você ver como esse negócio é um negócio tão danoso, que se fosse um negócio bom, eles nem se preocupavam com a fala do... do jogador. Agora, se eles se preocuparam com a fala do jogador, é porque eles têm um propósito por trás disso daí, e têm medo disso ser descoberto, ser revelado. Muitos pais estão colocando dentro das suas casas coisas para os seus filhos assistirem e eles nem percebem que há uma doutrinação, uma libertinagem oculta por trás daquilo ali. É triste, mas é uma realidade. Vocês viram aquela série em round 2? Está aí. Tem muito pai deixando a criança assistir aquilo ali. Não sabe o que está trabalhando na mente da criança aquilo ali. Se a criança se tornar adolescente, jovem, decidir seguir outro caminho, é o problema dela. Tem um direito. Agora, eu ser conservador, eu ter um conceito de moral e de família, e falar, olha, família para mim é isso aqui. Ensino os meus filhos isso aqui. Aí vem um desenho e começa a ensinar o negócio errado, diferente do que eu estou ensinando. Eu sou pai. E aí eu ser criticado porque eu tenho um ideal para a minha família e não quero aceitar o que é imposto para mim. Isso é uma falta de respeito com a família, com o ser humano. Gente, governos totalitários funcionam assim. Você não faz o que eu quero? Rua. Aí, ó. Agora, se nós fôssemos um povo que tivéssemos um pouco mais de coragem, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia ver cada um dos patrocinadores que fizeram pressão ali no Maurício. Sabe o que a gente ia fazer? Hashtag não compro. Hashtag não compro. Hashtag não compro. Subia um monte de hashtag pegava o nome de cada patrocinador. Patrocinador ameaçou fulano, fulano. Marca tal, marca tal, marca tal, marca tal. Sobe as hashtags. Não compro dessa marca. Não compro dessa marca. Não compro dessa marca. Sobe as hashtags. Eu duvido se ia continuar desse jeito. Olha o dedinho. Isso é uma falta de respeito, gente, com o ser humano, com o cidadão, com a moral, com a família. É um desrespeito para com a família. Eles querem lá dizer o que eu aqui tenho que fazer ou ensinar para os meus filhos, para a minha família. É isso que você quer para a sua casa? Nós... Nós deveríamos fazer isso. Esse seria o primeiro passo para a gente dar um freio nessa palhaçada. Chegar... Maurício, quais foram os patrocinadores que pressionaram? Que disseram que ia sair? Quer dizer, a gente perde um grande jogador, um atleta incrível em nome de uma ideologia. Vocês estão parando para prestar atenção, gente, no que está acontecendo? Uma ideologia está dominando o país. Está dizendo quem pode e quem não pode. Ó, cadê a igualdade para todos defendida? Quer dizer, o grupo ativista, não vou dizer o grupo LGBT, porque a maioria, como eu já falei, 80% a 90% são pessoas de bem que inclusive entende o conceito moral, ético da nossa sociedade e respeita isso. Agora, uma minoria aí, né? Cadê o respeito? Cadê a igualdade aqui? Falam em direito deles, mas acabaram de tirar o direito de trabalho e opinião do cara. você quer viver num país assim, filho? Que você é obrigado a concordar, porque se você não concordar você roda. É isso que você quer para os seus filhos? Para os seus netos? Depois dizem que nós somos gado. Ó o gado aí, ó. O gado é esse, arrebanhado, empurrado, para ameaçar e por aí vai. Gente, na descrição do vídeo, chave piques, conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um parceiro, seja um apoiador. Lembrando, gente, você sabe por que o Brasil hoje ainda é considerado por essa... Sabe por que o Brasil ainda não perdeu o estátuto de racista? Não é porque o Brasil é racista, não. O Brasil não é. É porque essa turma aqui não deixa o racismo acabar. Uma ação dessa gera revolta. O problema é que como eles usam a tarja LGBT, você acaba criando um mal-estar com todo o grupo, quando na verdade o grupo todo não tem culpa. Mas eles causam esse mal-estar. Isso é proposital, gente. Eles não querem que acabe o racismo. Porque se eles quisessem que acabasse o racismo no Brasil, eles respeitavam a família, eles respeitavam o direito dos outros e a gente respeitava também o direito deles. Todo mundo poderia viver feliz. Ó, aqui no meu prédio tem uma pessoa. O cara é LGBT, homossexual. E é um cara gente fina pra caramba. Tinha dois, um mudou. Gente fina pra caramba. E aí? Tem racismo? Não. O racismo está na mente dessa turma que quer insistir em mantê-lo vivo. Cria essa situação, o cara é demitido, perde o emprego, a gente perde um atleta, as pessoas se revoltam e aí dizem, aí ó, homofobia. Não, querido, homofobia não. Isso é revolta por causa de uma pequena turma que não tem vergonha na cara e não respeita o direito dos outros. Isso já está virando uma heterofobia. Essa é a verdade. Quer dizer, você não pode fazer uma crítica aos LGBTs, mas o ativismo LGBT pode meter o sarrafo nos heterossexuais. Já pararam pra pensar nisso? Nós somos homofóbicos. E eles são o que quando criticam a gente? Pensa nisso. Regra só pra um lado. Como sempre em tudo no esquema esquerdista, comunista, socialista de ser. Fui, gente.